Eduardo Cudê, Maurício começa no banco de reservas, o Inter está escalado com Rocher no gol, Bustos na ala direita, os três zagueiros, Vitão, Mercado e Nico Hernandes e René na lateral esquerda. O primeiro volante é Johnny, mais à frente Arangues e Alain Patrick e no ataque, Wanderson e Ener Valencia, é o Inter escalado pelo técnico Eduardo Cudê com três zagueiros, Benfica. É, é uma informação importante que chega no final do programa, mas nós temos que fazer uma tese a respeito dela, nem que seja 30 segundos para cada um, já te chamo JB, Michele, três zagueiros. Três zagueiros para tentar povoar principalmente a parte mais de dentro do campo, que é a área que o Bolívar tenta atacar muito, esse espaço entre os defensores, acho que o Cudê pensa desse jeito, por isso faz isso, acho que vai compactar bem para poder tentar ao máximo evitar tomar gols por lá, que é o que complica a vida de muitos brasileiros na volta. Prevendo muita bola aérea, talvez, até o técnico Cudê, né? Bruce Juárez, três zagueiros. O Inter acha que é improvável vencer o jogo, e eu acho que a maioria das pessoas também pensa dessa forma, então vai tentar não perder, e se perder, perder de pouco para decidir a vida no Beira Rio. Boa, boa síntese. Leonardo Sonda, o que te parece? Contra o Botafogo, não gostei da atuação dos três zagueiros, quando o Cudê colocou o Nico Hernandes, inclusive até referia, quando assistiu o jogo, que poderia já ser um teste pensando nesse jogo contra o Bolívar. De fato, ele coloca os três zagueiros, vamos ver como o Inter se comporta. Confesso que gostaria ainda de ver um Bruno Henrique, nesse time titular do Internacional, acho que é um jogador que, na altitude, chute fora da área, é um jogador também inteligente para jogar, eu acho que seria um acréscimo também ao time do Cudê. Eu tenho pegado alguma orientação para ele, para o Cudê, lá de brasileiros, que vivem por lá, olha, os caras exploram muito a bola aérea, acho que foi isso aí que balizou a decisão do Cudê. Três zagueiros, JB, filho! Olha, eu vou resumir tudo numa frase que o meu grande amigo Luizinho Martins, um grande colorado, a de carazinho, acaba de me mandar. Que medo dessa escalação! É isso, Benfica, que medo dessa escalação! Não dá para ter mais medo da escalação do Inter do que medo do Bolívar, né? É, tudo pode acontecer, é um jogo em território inóspito, entre aspas, não é questão de violência, é porque a altitude atrapalha qualquer observação técnica que se faça a respeito de um jogo de futebol. Era isso, minha gente, era isso, né? Estão faltando sete minutos e meio para as seis horas da tarde, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui, no Aquece Bandeirante, JB, filho, Michele Silva, Bruno Soares, Leonardo Sonda, Lucas Dias, lá na Bolívia, em cinco minutos, em cinco minutos, jogo...